A Organização Não-Governamental Saris-Raburas Comunidade facilita a formação durante o lorantolo para o prisioneiro Sira e a prisão Fatuqueiro Ermera. A Organização Não-Governamental Saris-Raburas Comunidade Eusébio Abdias-Avrantes-Ratetem e a formação está única com ensinamento de trilha para os prisioneiros Sirem. O Diretor Serviço Estabelecimento Prisão Fatuquero Hermera Nito dos Santos agradecer para o serviço de apoio que facilita formação para prisioneiros. O Diretor Serviço Estabelecimento Prisão Fatuquero Hermera Nito dos Santos